Olá, minhas riquezas! Bem-vindos a mais um vídeo de decoração aqui no canal. Hoje eu trouxe pra vocês um tema que eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso. É um tema antigo, então o pessoal curte bastante. Foi o primeiro pedido dele no nosso ateliê, mas eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso, tá? É o tema Caverna do Dragão. Ficou muito legal, tem muita técnica legal nesse bolo. Então assista aí até o final que vocês vão gostar bastante. Esse é um bolo de 15cm por 10cm de altura, massa de chocolate e recheio de brigadeiro. Não esqueçam de quem não é inscrito, se inscrever aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações pra não perder nada. Quem puder também compartilhar nas suas redes sociais vai estar ajudando bastante o canal, que vem crescendo bastante e com certeza vai passar aí esse conteúdo pra alguém que esteja precisão. Eu fiz a pré-camada no bolo, agora eu venho aplicando o chantininho azul, tá? É um azul clarinho, no vídeo não tá aparecendo muito, tá meio cinza pra vocês, mas é um azul clarinho, tá? Venho distribuindo essa parte de cima e já aproveito pra pré-alisar, que já me ajuda quando eu for fazer o trabalho definitivo em cima. Agora eu venho alisando a lateral, sempre com a espátula encostadinha no bolo e vou girando a bailarina. Vou retirando esse excesso de quinas. Isso já me facilita pra hora que eu for fazer o trabalho definitivo. E agora com a espátula decorativa, uma espátula improvisada que me atende muito bem, tá gente? Feita com tampa de sorvete, vocês podem fazer aí também, não deixem de fazer a decoração que vocês precisam, porque não tem a espátula que vocês precisam não, tá? Agora eu vou retirar as quinas do nosso bolo, sempre de fora pra dentro. Com a mão bem levinha, tá? Voltando com a espátula limpinha pro bolo, pra não marcar. E agora eu vou fazer marcações aí, pra imitar o efeito parede, né? Como se fosse tijolinho. E aí eu faço com um palito de churrasco, tá? Vocês podem fazer com um palito de dente também, mas eu gosto mais do palito de churrasco, eu acho a marcação dele mais profunda, tá bom? Mas dá certo com o palito de dente também. Eu venho fazendo as marcações embaixo, depois eu vou intercalando, tá vendo? E assim eu vou até o final. Feito isso, eu vou colocar amendoim na parte de cima, pra imitar a terra, né? A areia. Com bastante cuidado, com bastante cuidado pra não cair na lateral. Vai com a colher, ajeitando direitinho, que você consegue chegar mais pra borda, sem ficar derrubando, né? Na lateral. Esse modelo ficou muito, muito legal, gente. Agora eu tô com um bico perlé, tá? Eu tô sem a numeração dele aqui agora, mas é um bico médio, tá bom? Tem um pequenininho e tem um que é bem grandão. Esse é um médio, eu vou fazer como se fosse a entrada da caverna. imitando as pedrinhas, né? Dessa caverna aí. Gente, ficou muito legal esse trabalho. Muito, muito legal. Eu curti bastante. Eu sei que vão ter fãs aí da caverna do dragão, porque tem bastante gente que gosta desse tema e que vai gostar bastante desse modelo também. Agora eu tô com um bico perlé pequenininho e vou fazer aquele efeito, tipo, como se fosse a plantação, né? Caindo aí. Tá vendo? Botei um verde bem vivo pra ficar bem legal e é bem aleatório, tá? Porque pra fazer não tem marcação certinha. Fiz bem aleatório, fiz mais pra parte aí da frente, pra ficar pra frente do bolo. E ficou bem legal. O chantilly é importante estar bem hidratadinho, tá? Pra ele não ficar saindo em pedaços, você conseguir fazer a decoração mais tranquila. Apliquei o topper no bolo, esse é o resultado final. Eu gostei bastante, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui no comentário se vocês querem ver algum tema novo, se vocês querem ver alguma técnica, que eu sempre respondo a vocês, tá bom? Beijão e até o próximo vídeo.